Aí o telefone na tela pra você ligar ou mandar uma mensagem agora. Dois homens foram assassinados com diversos tiros de arma de fogo na tarde de ontem na PI-112. É a estrada aqui que liga Teresina, a cidade de União, no norte do estado. Wilson Dione vai trazer todos os detalhes agora pra gente e eu quero acompanhar aqui junto com você. Vamos ver. A nossa equipe acaba de chegar aqui na PI-112, estrada que liga Teresina, a União. Polícia Civil, através do DHPP, já se encontram aqui, assim também como a Força Tática do 5º Batalhão. Polícia e Militares, também a perícia, acabam de chegar aqui no local de crime. Portanto, olha, os peritos já conseguem identificar aqui uma cápsula deflagrada. Eles começaram a tirar aqui a informação de uma dupla, dois jovens saíram para comprar uma panelada. Olha, mais uma identificação aqui de um estojo. Aqui, olha, os dois jovens saíram para comprar uma panelada ainda aqui, a sacola. E foi alcançado, eles foram alcançados aqui por uma dupla que também estava em uma motocicleta. Foram efetuados vários disparos. Os dois ainda tentaram sair da pista aqui. Seguimos a Via Copom para chegar até a altura da PI-112, que depois da fazenda da Canaã, a entrada, dois elementos tinham sido alvejados, arma de fogo. Os elementos num gol, o branco, seguindo os mesmos de moto. Ah, quer dizer, eles estavam em um gol, né? Eles estavam em um carro, né? Os sacos aéreos. O pessoal comenta que era um gol. Os elementos atirando o pessoal que andava de moto. Chegamos ao local e foi confirmado aí os dois óbitos. O senhor conseguiu já identificar alguns parentes que disseram, saíram realmente para comprar a panelada? A gente vê ali que... Dizem que está com uns três dias nos bebendo, mas segundo os vizinhos comentam que são traficantes, né? E só a polícia civil vai investigar aí e dar o parecer final aí. Mas a gente recebe várias denúncias, o pessoal fala muito e a vizinha se fala. A família não fala nada, né? A família fica calada, diz que tudo são santos, mas os vizinhos falam que são usuários de droga. Portanto, aqui a gente percebe alguns familiares, algumas pessoas, certo? É que os dois saíram para comprar a panelada, foi alcançada, eles foram alcançados... Na altura da fazenda Canaã. Na P.I. 112, os peritos nesse momento iniciam aqui o trabalho. Já conseguiram localizar alguns estojos de projetos de arma de fogo. Foram encontrados aqui pelo chão, certo? E a Polícia Militar fazendo aqui esse trabalho. Os dois foram executados aqui e já caíram fora da pista. Segundo informações, envolvimento com o tráfico de drogas. Pelo menos usuários, a população, relatou que eles eram. Segundo caso que a gente mostra aqui com envolvimento com o mundo do tráfico, né? Isso só hoje. Vai ter muito mais. Isso só fica.